Estamos de volta aqui com o TV Mar News e olha só, a Equatorial vem trazendo aí algumas mudanças no boleto para facilitar o pagamento do consumidor. A gente vai ver agora como é que essa mudança vai funcionar. Vamos acompanhar na matéria de Fernando Palmeira. Atenção você que é cliente Equatorial, uma excelente notícia para você e para a sua comunidade. A Equatorial está lançando na conta de luz agora tipo boleto bancário. Vamos saber das facilidades aqui com o gerente de gestão comercial, que é o Michael Kadel. E ele nos fala agora exatamente sobre a importância e a praticidade dessa nova forma de pagamento da conta de energia elétrica. Bom dia, Fernando Palmeira. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar News. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa nova mudança no estado de Alagoas. A implantação do boleto, nós estamos mudando a forma do modelo de emissão das faturas, do modelo de pagamento, saindo dos convênios e entrando agora no modelo de boleto bancário. Qual é a praticidade dessa nova forma, desse novo modelo de fatura, dessa nova forma de modalidade de pagamento? Basicamente, a gente vai levar para o consumidor uma maior facilidade, ampliar para ele a rede de pagamentos. Ele pode agora pagar em qualquer agência bancária, ele pode pagar agora em qualquer correspondente bancário, não necessitando de um convênio, uma afirmação de um convênio propriamente dito. Então, fica mais fácil para o consumidor de pagar suas contas próximo da sua casa, dentro do seu lar, utilizando os meios digitais. E, além do mais, a gente está também levando um pouco mais de segurança. O modelo de boleto bancário, ele leva mais segurança para o modelo de pagamento, leva mais segurança para o consumidor e também para a empresa, também para a distribuidora. Vai ser necessário algum cadastro para o cliente? Os consumidores hoje que não têm os dados atualizados, o CPF dele não está atualizado hoje no banco de dados da distribuidora, ele vai continuar recebendo a fatura no modelo convencional, lá no modelo de convênio, utilizado hoje para pagamento de fatura de energia, água, telefone, etc. Então, o que a gente pede é que esses consumidores, para também usufruir desse benefício, que procurem as agências de atendimento, os nossos canais de atendimento, para promover essa atualização cadastral e ele possa também usufruir desse benefício. E, por falar em facilidade, temos o telefone 0800 820196. Confere esse telefone? Isso mesmo. Esse é o nosso 0800. O consumidor que tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato, pedir mais esclarecimentos, e aí ele vai ser previamente atendido lá. Quando você recebe o boleto, tem algum tempo de espera para o cliente ir até um caixa eletrônico, uma agência bancária ou mesmo a lotérica? Hoje o modelo de compensação, de registro, todos os boletos são registrados no sistema financeiro, e esse registro acontece em 15 minutos, é muito rápido. Mas a gente tem operações ainda em áreas muito remotas, que a gente não tem cobertura de rede, como a zona rural, por exemplo, e o que a gente recomenda é que esses consumidores em áreas mais remotas, que aguardem 24 horas para que a gente tenha o registro desse boleto nos sistemas financeiros e ele possa previamente pagar a sua conta. Caso contrário, se ele for pagar a conta e não tiver registrado, ele não vai conseguir pagar. Então a gente pede que ele tenha esse prazo de 24 horas para poder fazer o pagamento. É importante observar uma pequena mudança quando você vai pagar no caixa eletrônico, não vai mais você selecioná-la aí na barra de conta de energia ou luz ou água, vai na conta de boleto, não é isso? Isso. É bom destacar esse ponto, porque os consumidores que hoje naturalmente já pagam nos correspondentes bancários, a grande maioria paga nas lotéricas, né? Então quando ele for pagar, não vai mudar nada, né? Ele chega lá, ele entrega a sua fatura e o correspondente bancário vai receber e vai efetuar o pagamento. Caso o correspondente bancário lá, o agente arrecadador, sinalize que teve algum problema no código de barra, ele precisa perguntar para o agente arrecadador se ele utilizou o modelo de boleto bancário ao invés de convênio, né? Que é o modelo de pagamento de conta de água, luz e telefone. Basta ele perguntar se ele o utilizou, porque naturalmente algumas pessoas ainda vão utilizar essa modalidade de pagamento. Aí vai dar erro, né? Da mesma forma acontece para quem utiliza os meios digitais, quem paga pelo Internet Bank, quem utiliza essas fintechs, os bancos digitais, ele quando for pagar, sobretudo caixa, quando ele for pagar ele precisa escolher lá a opção de boleto bancário ao invés de convênios, tá? Algumas instituições financeiras, elas já fazem isso automaticamente. Então o consumidor, se for pagar a fatura, o boleto, e ele optar por digitar, ou melhor, por ler o código de barras, na hora que ele fizer essa leitura, ele já automaticamente vai converter, ele já identifica se é um boleto ou não, e naturalmente ele já segue com o processo de pagamento. Isso acontece com os outros bancos, o Banco do Brasil e os demais. A Caixa não, a Caixa você ainda tem lá que selecionar a opção de boleto bancário, né? Para poder seguir com o pagamento da fatura. Essa forma de pagamento da conta de energia elétrica em boleto bancário já começa a ser efetivada em Maceió e em praticamente 18 cidades do interior. A partir de quando nós chegamos em todo o estado? Pronto. A gente começou os testes agora em setembro, né? Então a gente deve chegar a 384 mil faturas já emitidas com o novo modelo de pagamento em débito em boleto bancário. E para o mês que vem a gente estende isso para todo o estado de Alagoas. Então todos os nossos consumidores que estiverem com os dados atualizados, eles já irão receber a fatura já no modelo de débito de boleto bancário. E as pessoas que ainda não receberem, naturalmente vão receber a fatura no modelo convencional, essas pessoas para usufruir do benefício nós pedimos que procurem os nossos canais de atendimento para promover a atualização cadastral. Mas a grande maioria do estado de Alagoas, quase toda a sua totalidade, já irá receber as faturas no modelo de boleto bancário. Beleza, é para facilitar a sua vida, como também foi bem sucedido, uma feira daqueles que tinham pendências com a empresa, a Equatorial fez uma feira descontando aí, tirando juros, uma série de outras vantagens e o cliente ficou em dia. O importante também é salientar que você deve contribuir para economizar energia elétrica. Tira as lâmpadas incandescentes, a companhia está chamando a comunidade para fazer a troca por LED, ou seja, lâmpadas de baixo consumo, o que vai facilitar também a sua vida. Você nos assiste pela TV Mara através do aplicativo TV Mara e pela Gazeta Web. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mara da Organização Aranon Melo, canal 525 da NET. Claro! E olha só, gente, a gente vai falar sobre um assunto agora que é de interesse de muita gente, tá? A gente vai ter orientações de como fazer negociações com sócios. Pois é, a gente tem aqui um número de 716 mil empresas que fecharam as portas aqui no Brasil por conta da pandemia. Em épocas de normalidade, né, sem a situação da pandemia, nós temos um número crescente que muitas vezes é por conta de problemas entre sócios. Mas como resolver essa situação? A gente conversa agora com o Emanuel Pessoa, ele que é consultor em Política Econômica Internacional. Emanuel, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bom, como vai? Tá tudo certinho por aqui. Emanuel, por que tantas empresas, tantas parcerias societárias são desfeitas? Qual é o grande erro? Olha, o grande erro é que a maioria das pessoas não se atenta para um ditado popular, que ele talvez seja um dos melhores ditados para as coisas, inclusive, jurídicas. É que o combinado, ele não sai caro. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas entram em sociedade, mas elas não reculam a sociedade antes de iniciarem as atividades. Quando tá tudo bem, as pessoas pensam, nosso negócio vai crescer, tá tudo fenomenal, a gente não precisa fazer contrato, não precisa nada. Porque em época de bonança, todos os problemas ficam mascarados. Ocorre que em algum momento pode vir a dar um problema, o negócio não cresce como planejado, as pessoas se sentem injustiçadas na divisão do dinheiro. E aí, como elas não combinaram como resolver o conflito, elas, além de brigarem pela situação real, a briga ainda envolve como resolver a briga. E é grande realmente o número de empresas que acabam fechando por conta de conflitos entre sócios? Se nós retirarmos as empresas que fecham por conta de crise econômica, o principal fator que encerra uma atividade empresarial é a briga de sócios. Nossa senhora, é um número muito grande mesmo, né? E qual a melhor maneira, então, já que o número é tão grande assim, qual a melhor maneira, então, desses sócios entrarem num acordo? Vamos antes pensar apenas uma coisa para as pessoas entenderem por que a briga de sócios é algo tão mortal para as empresas. Em vez de a empresa se concentrar no crescimento dela, no avanço da sua pauta, desenvolvimento de produtos, serviços, conquistas de mercado, eles perdem tempo precioso discutindo entre os sócios. Então, a empresa que é puxada para duas direções diferentes, ela não avança para direção nenhuma. E a melhor maneira de resolver isso é que, quando você for fazer uma sociedade com alguém, ou ainda no começo dela, vocês façam alguns documentos que são imprescindíveis. O primeiro deles é um memorando de entendimentos, que normalmente ele regula as relações pessoais entre os sócios da empresa. Um acordo de sócios que regula as próprias relações de governança corporativa da empresa e o contrato social, o estatuto social, se for sociedade anônima, que deve ser bem construído para prever um grande rol de situações. Assim, quando as pessoas tiverem um desentendimento, elas não precisam brigar, elas podem dizer, vamos olhar o que está combinado. Muito bom. E é necessário, então, que tenha por trás de todo esse acordo, é necessário que tenha, então, o papel de um advogado? Rigorosamente, as decisões e determinações do que vão constar nos acordos têm que ser decisões tomadas entre os sócios, porque quando as pessoas fazem um acordo que elas não gostam, aumenta muito a chance de elas descumprirem. Mas se elas formam um acordo que decorreu da vontade delas, aumenta muito a chance do cumprimento. O advogado, ele vai ajudar indicando os temas que devem ser tratados, a maneira de formalizar e como isso possa ser o mais abrangente possível, para que aquelas pessoas, nas mais variadas situações, tenham uma regra, um norte, para que aquilo não vire uma discussão do eu quero versus o que você quer, e sim uma discussão de como está combinado. E por que que não é aconselhável que advogados tomem a decisão de proporção de capital social entre os sócios? Porque um advogado, ele não é o sócio da empresa. Se ele não é o sócio da empresa, ele pode até aconselhar, mas se ele toma a decisão, imagina, dois sócios vão discutir, eles deixam a decisão a cargo do advogado. Um deles pode não ficar nada feliz e o outro bastante feliz. E esse que está infeliz, ele tem uma grande probabilidade de não querer cumprir o acordo, porque a gente costuma não querer cumprir os acordos quando eles são acordos que nós não concordamos. É óbvio, tem gente que cumpre sempre tudo, mas é uma tendência natural do ser humano não querer cumprir o acordo que ele deixou insatisfeito. Então, o advogado aí, ele deve ter o papel de formalizar, de garantir a regularidade e a abrangência dos acordos. Mas não é ele que deve decidir a divisão do capital social, nem ele que deve decidir as condições, as regras e o funcionamento. Isso devem ser as partes, porque são elas que vão ter de cumprir as obrigações. Emanuel, muita gente diz que não dá para fazer sociedade de empresas entre família. É verdade? Esse número realmente é maior? E quando há um tratamento desse, quando há a sociedade para vender também um laço familiar, a situação deve ser diferenciada, o olhar deve ser diferenciado também? O grande problema de você ter uma sociedade familiar é que afeta muito a governança corporativa. Por quê? Existem dois tipos de situações que a gente vive. A gente pode viver as situações econômicas e as situações pessoais. Quando nós vivemos com uma sociedade que envolve família, nós estamos misturando as situações econômicas com as situações sociais. Então, qualquer conflito de família, ele acaba respingando na empresa. E qualquer problema na empresa acaba respingando na família. E esses conflitos acabam alimentando um ao outro. Então, quando você tem uma sociedade familiar, que grande parte das empresas do Brasil são construídas de sócios que são parentes, ou casais, a melhor maneira que você pode resolver isso é você ter uma governança ainda mais forte. Você ter acordos que realmente sejam mais detalhistas para impedir que brigas familiares contaminem a empresa. muitas vezes as pessoas não pensam, mas mais do que você querer viver do dia a dia da sua empresa, e eu entendo isso porque grande parte das pessoas no Brasil empreende para conseguir dinheiro no final do mês, você deve, sempre que possível, buscar na sua empresa, construir valor, para que no futuro, quando você não queira mais estar naquela atividade, você possa vender a empresa e realmente ter um embolso substancial. Olha só, o que acontece se mesmo depois de tentar mantê-la, os sócios decidem por desfazer a parceria? A melhor coisa, o cenário ideal, o melhor dos mundos, aquele cenário dos sonhos, seria que esses acordos societários, eles já previssem como é que a empresa vai ser dissolvida, como ela vai ser diluída. Por exemplo, existem empresas que colocam no seu contrato social que na morte de um sócio, os herdeiros herdam as cotas. Só que os outros sócios, muitas vezes, não querem ser sócios desses herdeiros, isso gera um conflito. Então, no melhor dos mundos, todo esse tipo de situação, inclusive morte, por mais absurda que possa parecer, seriam reguladas anteriormente. Isso garante que a dissolução da empresa, ou seja, o seu fechamento, a sua liquidação, sejam feitas de forma com regras pré-combinadas, com as quais as partes concordam, o que vai tornar isso muito menos traumático. Porque no final do dia, muitas vezes, as empresas saudáveis, quando são fechadas, elas acabam não permitindo que os seus donos recebam nada, porque o processo de dissolução e liquidação é uma confusão tão grande que destrói os ativos da empresa. Pois é, é triste, né? E aí, quais são as alternativas e as implicações dessa escolha na empresa? Olha, as alternativas que nós temos são sentarem o sócio, é a única alternativa, e discutirem exaustivamente todas as situações. Lógico, não vai conseguir discutir todas integralmente, mas as principais situações que podem acontecer na empresa, que são situações que um advogado experiente, ele pode indicar para a empresa, olha, isso normalmente ocorre, pode acontecer isso, tem aquela situação, tem aquele problema, é bom a gente regular isso, é bom regular aquilo. Quando você tem um acordo extenso dessa natureza, um acordo detalhista, um acordo detalhado, você consegue, sim, resolver com muito menos dificuldade os problemas que aparecem na empresa. Emmanuel, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Você aí de São Paulo, a gente aqui de Maceió, tá bom? É, mas eu vou te falar uma coisa, eu sou natural de Fortaleza, São Paulo hoje está me deixando o clima, está tão quente que acho que o Maceió, o meio-dia está mais fresco, viu? Pronto, então vem para cá também, a gente se recebe pessoalmente por aqui, tá bom? Opa, vai que no feriado próximo eu apareço. Obrigado. Um abraço, até a próxima. A gente vai agora, então, dar uma conferida lá no Portal Gazeta Web, saber quais são os principais destaques para essa manhã, vamos lá conferindo. Acessa aí www.gazetaweb.com e você vai acompanhando os principais destaques da manhã de hoje, além, é claro, de também poder acompanhar a programação da TV Mar ao vivo lá. Vamos lá? Acessando, então, www.gazetaweb.com, a gente tem aqui debilidade produtiva, quase 71% dos hortifruti-grangeiros consumidos em Alagoas vem de outros estados. Esse aqui é o destaque da Gazeta de Alagoas, a gente tem matéria especial sobre isso, é só dar uma conferida lá, então. Operação prende vereadores suspeitos de desvio de recursos na Câmara de São Brás. Servidores públicos também foram detidos em materiais de campanha apreendidos. Operação que está acontecendo na manhã de hoje, então fica aí para você a dica, quer mais informações, acessa aqui, clica aqui nessa matéria e a gente vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo. O movimento viralizou, briga no Leblon, veja quem são as mulheres que aparecem no vídeo. E aí a gente tem aqui alguns destaques, um destaque também a respeito do jogo que aconteceu e a gente tem mais informações no canal Esporte logo, mas convida a Ana Araújo, porque agora a gente vai ao vivo, já temos vivo, não é isso, gente? Vamos ao vivo, então, trazendo, Fernando Palmeira trazendo informações a respeito do hospital de campanha, Celso Tavares, que vai ser encerrado, vai ser fechado hoje. Bom dia para você mais uma vez, Fernando, traz informações para a gente. Ok, exatamente. Aqui no Centro de Convenções do Jaraguá, o espaço Ruto Cardoso, uma ala, ala de grandes eventos, foi instalado há meses atrás para atender, desde os testes contra o coronavírus, como também aqueles que tiveram a necessidade de um atendimento mais especial. Foram mais de 200 atendimentos em situação de gravidade e que, nesse momento, o governador Renan Filho, como secretário Ares, estão, nesse momento, encerrando as atividades. Esse hospital de campanha aqui no Jaraguá será desmontado. Não deixa de ser uma notícia otimista. Afinal de contas, Maceió já está na zona de cor azul, na fase azul, assim como alguns municípios alagoanos que avançaram. A comunidade tem relativamente contribuído com o uso de máscara, com a higienização álcool gel, enfim, e dá esse alento a nós. Esperamos que essa curva descendente a chegar na fase azul em Maceió e Alagoas continue e cheguemos a zero. E aqui essa informação nos dá essa sensação de que Alagoas está já na reta final nessa vitória da batalha contra o coronavírus, o Covid-19. Então estão aqui aqueles profissionais da saúde, aqueles que fazem parte da Secretaria de Estado da Saúde e todo o sistema de saúde, principalmente nas estratégias que foram montadas, especialmente para o enfrentamento ao Covid-19. É um hospital de campanha que homenageia também o infectologista, muito conhecido por nós como foi, o doutor Celso Tavares, e é essa homenagem que foi prestada a ele, ele que emprestou esse nome a essa ala do Centro de Convenções de Udicadoso nesse hospital de campanha e a partir desse momento já está desativado e terá o espaço todo aqui liberado, vai ser desmontado toda essa estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Aqui do Centro de Convenções de Udicadoso, quase mais, de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV+, que você também assiste, pelo aplicativo TV+, e pela Gazeta Web. Vamos continuar aí já na reta final do programa com você, Pauline Santos. Muito obrigada pelas suas informações, Fernando. Vale lembrar que a partir de hoje todo o Estado de Alagoas avança para a fase azul e a gente aguarda então aí quais serão os detalhes desse novo decreto para passar as informações para vocês, detalhes esses que não foram ainda repassados pelo governo do Estado, tá bom? A gente vai encerrando então o programa TV Mar News de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Muito obrigada pela tua companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho